O governador Davi Almeida fez um balanço hoje dos três meses à frente do governo e mais uma vez prometeu zerar as filas nos hospitais do Estado. Quem traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Boa noite, foi isso mesmo. Essa foi a primeira vez que o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, fez um balanço desde quando assumiu o cargo, ainda em maio deste ano, logo depois da cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, caçados por compra de votos nas eleições de 2014. E um dos pontos positivos citados pelo governador foi justamente conseguir controlar a receita e as despesas do Estado nesse período. O governador citou que essa foi a primeira vez nos últimos dois anos que o Amazonas conseguiu sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Os assalariados do Estado e também os previdenciários, o gasto com eles, o consumo foi de 45,9% da receita líquida. O limite, segundo o governador, é de 46,5%. Nós já temos algo em torno de 311 milhões a serem recuperados, sem aumentar um real imposto, somente com gestão, somente com fiscalização, buscando, através da fiscalização, aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, você investe em saúde, em educação, em segurança, você amplia os serviços e ajuda também os servidores. E segundo ele, para os próximos dois meses, ele espera aumentar ainda mais a arrecadação do Estado e, principalmente, zerar as filhas da saúde. Quando eu cheguei, tinha 136 mil pessoas na fila. Já baixamos para 90. Nós vamos agora, somente com a próxima educação dinâmica, tirar 7 mil pessoas da fila do cateterismo e da angioplastia. O governador já havia anunciado ontem mesmo a saída do PSD, mas, segundo ele, isso só deve ocorrer no ano que vem, após ele ter conversas aí com o presidente do partido para definir um caminho em que deve tomar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Em um vídeo gravado em uma escola de Manaus, está dando o que falar. Os alunos homenageiam o deputado federal Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. A OAB repudiou a conduta da escola, que é da Polícia Militar. Alunos em fila, comandados por PMs, repetem gritos de ordem. Em seguida, alunos da comissão de formatura formalizam o convite ao deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O próprio deputado, que é defensor do movimento Escola Sem Partido, compartilhou as imagens nas redes sociais. Parabéns, Polícia Militar do Estado do Amazonas. Muito obrigado, alunos. Até breve, se Deus quiser. O vídeo foi gravado nesta escola em Manaus. Ela é pública e administrada pela Polícia Militar, por meio de um acordo com a Secretaria de Educação. Na saída da aula, novos gritos de ordem. Nossa amiga! Nossa amiga! Nossa amiga! Nós tentamos conversar com os alunos que participaram da gravação. A gente não quer gravar entrevistas sobre isso. Nenhum de nós. Vocês não querem ou vocês não podem? Nós não queremos, porque é assim, qualquer outra coisa, a gente teria abrido. Já essa estudante, também do terceiro ano, não quis participar. Por que você decidiu não participar? Por nada mesmo, assim, não quis participar. Preferiu não participar? Não. O Comando Geral da Polícia Militar no Amazonas não deu detalhes sobre a gravação do vídeo, mas abriu um procedimento administrativo para investigar o caso e não descartou punir os professores envolvidos. A Ordem dos Advogados do Brasil repudiou o vídeo. É lamentável essa exposição e aqui fazer o registro que todo mundo tem o direito e a liberdade de se expressar, de declarar apoio a quem quer que seja. O que não é admitido é que as pessoas sejam induzidas a fazer isso, por autoridades dentro do seio do sistema educacional. Este sociólogo diz que é propaganda partidária e prejudica a formação de opinião dos alunos. O problema é uma instituição pública, como uma escola, que é administrada pela PM, fazer uma pré-campanha para um pré-candidato à presidência da República, que representa, nesse momento, como ele próprio já declarou, uma possibilidade de um conservadorismo extremista. Você vai conhecer uma nadadora amazonense convocada quatro vezes para a Seleção Brasileira de Natação. E olha, ela é a primeira mulher aqui do estado a nadar 50 metros de borboleta em menos de 30 segundos. Na estante da sala, uma coleção de troféus e medalhas. A jovem de apenas 17 anos exibe com orgulho as conquistas alcançadas desde que começou a competir. Só no primeiro semestre deste ano, foram várias vitórias. Eu fui a campeã da Copa Norte pelo quinto ano consecutivo. Ganhei o troféu de atleta índice técnico da competição pela prova de 100 metros de livre. Esse troféu de atleta índice técnico é o atleta que mais se aproxima do recorde mundial. E aí, depois, teve o Juas, que eu participei, que foram os Jogos Universitários, que eu competi representando na minha faculdade, estácio, e eu fui a campeã. Luísa começou a nadar aos três anos e também praticava outros esportes, como judô e jiu-jitsu. Mas quando começou a se destacar na natação, resolveu largar tudo. Quem não gostou muito disso foi a mãe dela. Hoje já mudamos toda a estrutura em prol da Luísa, né? A gente hoje já fica mais focado nela. Mas antes não, no começo eu não queria que ela competisse em natação, não. Porque o objetivo no começo era para que ela fosse uma lutadora, né? Ou de judô ou de jiu-jitsu. Só dos dois, quem sabe? O sorriso é de criança, mas a rotina de gente grande. Luísa costuma dividir o tempo entre os treinos e as aulas da faculdade de enfermagem. É bem puxada, assim, mas graças a Deus eu sempre tive muita facilidade, assim, em dividir. Eu tenho horário para tudo. Horário para estudar, horário para treinar, horário para descansar, horário para comer. Então, eu tenho a ajuda dos meus pais também, né? Então, fica tudo mais fácil. Esse vídeo mostra o momento de uma das maiores façanhas da atleta. Ela foi a primeira mulher do Amazonas a nadar os 50 metros borboleta em menos de 30 segundos. E se engana quem pensa que Luísa é apenas rápida. A nadadora se destaca também pela força, resultado de uma dieta regrada e muita musculação. Há pelo menos cinco anos que a Luísa treina uma hora e meia por dia nessa academia que fica próxima à casa dela. Aqui, os trabalhos são voltados para preparar a atleta para as provas dentro da piscina. Como a atividade é de preparação física, geralmente a gente atende aquilo que o atleta pede, né? Vamos supor, ela é da natação, depende muito da prova que ela vai participar. Ah, eu vou nadar hoje 100 metros, eu preciso de mais força, mais explosão. Ah, eu vou condicionar ela conforme o pedido do treinador dela ou da equipe que acompanha ela também, né? Da academia para a segunda casa. É aqui que ela costuma passar a maior parte do tempo, na água. Essa é a parte mais importante, porque é a parte da natação, assim. Então, é onde eu desenvolvo a minha técnica, a velocidade e treino especificamente para as minhas provas. Então, essa é a parte, assim, fundamental para eu ter os resultados que eu tenho. Resultados que trouxeram mais conquistas para ela. Recentemente, a Luísa foi convocada pela quarta vez para a seleção brasileira. Agora, a jovem nadadora se prepara para representar o Amazonas e o país no sul-americano, na Bolívia. Ela vai competir nas provas de 50 e 100 metros livres, 100 metros borboleta e revezamento. Estou bem ansiosa, né? Quero que chegue logo o dia da competição, porque eu estou treinando bastante, né? Bem focada para essa competição. E eu quero baixar meus tempos e, quem sabe, prestar uma medalha para o Brasil. É, mas com o talento e o desempenho até aqui, essa medalha está mais próxima do que a gente imagina. Antes de encerrar a matéria, resolvemos fazer um desafio para a Luísa. Repetir o feito que a tornou a nadadora mais rápida do Amazonas. Difícil repetir o recorde. Difícil também superar os talentos de Luísa Marilac. Parabéns, Luísa. O Jornal e Tempo fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 18h15 ao vivo. Até lá. Música Música